Olá pessoal, me chamo Bruno Fonseca, sou engenheiro de demonstrações aqui na DocSign Brasil e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a geração de documentos dentro da assinatura eletrônica. Com a geração de documentos dentro da assinatura eletrônica, você poderá facilitar a experiência de envio e trazer uma experiência mais bonita para o seu signatário dentro da assinatura eletrônica. Durante o processo de envio, o remetente preencherá um formulário com os dados desse envelope que está sendo enviado e esses dados preencherão de forma dinâmica o documento a ser enviado, deixando o documento assim mais bonito, facilitando tanto o processo de envio quanto deixando a experiência de assinatura muito melhor. Dentro do seu editor de texto, você poderá incluir o nosso complemento, que é o Gen Template Editor, onde você poderá incluir quais são os campos dinâmicos desse documento. Então, vamos lá. Aqui você pode também ter uma regra dinâmica no seu documento, facilitando a exibição ou não exibição de um conteúdo, mediante a determinada condição. E uma vez que a gente termina aqui a construção, a gente pode dar uma pré-visualização. Então, construído o nosso documento e submetido para assinatura eletrônica, ele vai ficar mais ou menos assim. Vou fazer alguns ajustes aqui no meu documento antes da gente criar o nosso template. Uma vez que o seu arquivo no Word já está pronto, você vai acessar a plataforma da DocSign, vai criar um novo modelo. Você vai carregar, então, o documento que você acabou de criar. E aqui você vai conseguir visualizar que ele é um documento compatível com a geração de documentos. Você vai definir, então, aqui os seus signatários. E aqui, como o nosso documento vai ser dinâmico, ou seja, aqui pode ou não aparecer esse parágrafo aqui da área específica de vendas, eu coloquei algumas âncoras aqui para que a gente consiga exibir de forma dinâmica também o posicionamento dos campos de assinatura, nome e data. Feito isso, eu posso salvar o meu modelo. Quando eu for utilizá-lo, eu vou conseguir também identificar que ele é um modelo compatível com a geração de documentos. Quando eu avanço, ele me traz, então, um formulário aqui, onde eu consigo passar os dados para a geração dinâmica do meu contrato. Quando eu clico no analisar, ele vai fazer, então, a montagem do meu documento de forma dinâmica. E aqui, nesse exemplo, como eu preenchi que a área seria de vendas, ele está exibindo o nosso conteúdo aqui específico da área de vendas. Já com os nossos campos de assinatura, nome e data. Se eu der um voltar... E mudar alguns dados aqui, como a posição e a área, que é a nossa regra que, no caso, está atrelada à área. Vou dar um analisar. E agora, ele já não exibe mais o nosso parágrafo aqui específico para a área de vendas. E agora, eu posso enviar esse documento para assinatura. Vou agora assinar aqui o documento, vamos visualizar como ele vai ficar. E aqui, a gente consegue ver que o conteúdo foi se adaptando de forma dinâmica dentro do documento. Ou seja, a gente realmente fez a geração aqui de forma dinâmica desse documento, antes de fazer o envio para assinatura. Esse é o benefício de utilizar a geração de documentos dentro da assinatura eletrônica, facilitando tanto o processo de envio, quanto também trazendo uma experiência melhor ali no momento de assinatura para o seu signatário. Então, basicamente, era isso que eu gostaria de mostrar para você no vídeo de hoje. Caso você tenha interesse em um treinamento mais intensivo, a DocSign oferece treinamentos guiados por instrutores, como, por exemplo, treinamento para administradores, treinamento sobre modelos e para o usuário final. Caso você tenha interesse em saber mais sobre o DocSign University, procure seu executivo de contas. E caso você tenha alguma dúvida sobre o material apresentado no vídeo de hoje, a equipe da DocSign está pronta para te atender e te auxiliar. Obrigado e até mais!